E aí, você já precisou fazer um checkbox que autoriza apenas uma seleção na sua interface? Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou ensinar como fazer isso usando variantes e variables do Figma. Para a nossa interação a lógica vai ser essa, a gente vai criar primeiro as variantes do botão, né? Que é ele ativado e ele não ativado. Depois a gente vai criar os nossos variables para cada botão e ele vai ter o falso true que vai ativar isso aqui, né? A variação disso aqui e após isso, para a nossa interação, a gente vai dar essas informações que é basicamente ao clicar o item 1, por exemplo, que a gente vai ter três itens no nosso exemplo aqui, né? Por exemplo, se tu clicar no item 1, ele vai ativar como true, né? Vai ficar ativado como check e os outros dois vão ficar como falsos, ou seja, desativados. Essa interação é para quando você não quer dar a possibilidade de ele dar vários cliques, ele só tem uma opção para ativar, beleza? Beleza? Vamos lá. Tutorial. Já deixei pronto aqui, esse vai ser a nossa interface de exemplo e esse aqui vai ser os elementos para fazer a nossa variante. E que temos aqui um texto, nada demais, e aqui dois elementos, nós temos o nosso botãozinho de check e um círculo. Eu só coloquei num retângulo aqui para ficar melhor quando mudar, por exemplo, quando sumir esse check aqui, ele não... ele ficar o espaçamento certinho aqui. Segura esse aqui e esse aqui, Shift-A para dar o nosso Auto Layout. Se você não sabe nada sobre o Auto Layout, vou deixar um vídeo aqui que explica melhor sobre. Depois do Auto Layout, a gente vai fazer uma variante dele. Vou segurar Shift-A, trazer ele para cá e esse aqui vai estar sem o botão de check e com essa cor aqui eu vou deixar uma cor... um cinza. Está claro assim. Isso que a gente precisa. Agora já temos os nossos dois variantes aqui, seleciona os dois, vai aqui em Criar Componente, só que você clica no cantinho Create Componente Set. Temos os dois variantes prontas. Agora é bem importante essa parte aqui, porque a gente precisa identificar para o Figma o que é esse aqui e o que é esse. Você vai clicar no seu componente aqui, esse primeiro aqui, e aqui no nome, você está vendo ali, eu vou clicar duas vezes e ele está aparecendo Property 1, Frame 1. Eu vou mudar isso aqui para... vou apagar até o igual ali e vou deixar como True, ou seja, esse aqui vai ser o True. E vou clicar nesse aqui, clicar no nome, e nesse Frame 2 a gente vai colocar False. E a gente vai explicar o Figma o que é cada coisa. Só isso. Isso é bem importante, você precisa deixar isso bem claro. E como que você sabe se isso funcionou? O nome do nosso componente eu vou mudar aqui também, eu vou colocar... Check Box. Vou colocar dois, que eu acho que eu criei mais um aqui quando eu testei. Vamos lá. Check Box 2, é isso aí. Vou puxar para cá. Como que eu sei que ele funcionou? Aqui no Properties, ele já aparece aqui, nosso botãozinho. Perfeito. Isso é o primeiro sinal que funcionou. Ligado, desligado, ligado, desligado. É isso que eu quero. Agora a gente precisa ir no nosso Variable. Agora a gente precisa criar essa informação no nosso Variable. Vou clicar aqui, Create Variable, e eu vou criar um de Boolean. Vou clicar aqui, caso você não saiba sobre Variable, o primeiro vídeo que você está assistindo, também eu vou deixar aqui no Card 1 que eu explico melhor sobre tudo isso. Vou colocar 1, Item, Check. Esse é o nosso primeiro. Para que serve isso? Se a gente vira agora o nosso item aqui, está vendo que tem aqui o botãozinho? Está vendo que está mostrando esse símbolo aqui? Esse é o Variable. A gente vai assinar isso aqui que eu acabei de dizer para ele aqui. Então, eu vou clicar nele, Item, Check. É isso aqui, cliquei nele. Agora, isso aqui está linkado a isso aqui. Isso é tão verdade que se eu mudar aqui, ele muda lá. Esse é o primeiro sinal que está funcionando. Beleza? E agora a gente precisa fazer isso para os outros dois itens também. A gente precisa dar informação para cada um para ele funcionar distinto. Eles vão ter funções distintas. Vou criar aqui para o 1, para o 2 e para o 3. Beleza? Com os três variáveis criados, agora eu só preciso colocar um em cada um desses itens aqui que eu vou fazer isso agora. Trazer esse para cá, que esse a gente já adicionou, né? Lá, está aqui, Item 1, está bem certinho. E agora eu vou duplicar isso aqui. Ctrl D, a gente precisa de três itens, né? Agora, para o segundo, eu vou deslincar aqui. Tem até um simbolozinho aqui, Detect. Vou deslincar isso e vou linkar com o outro. Que vai ser nosso item 2. Vou deixar com falso, olha, vai até ativar ali. Ficou falso. E nosso item 3, eu vou fazer a mesma coisa. Deslincar com esse que a gente tinha antes e vou linkar com o 3. Entendeu até aqui? Criamos os variáveis, assinamos em cada um deles. Cada um tem a sua distinta. Eu vou mudar o número aqui também para ficar mais claro o que a gente estava dizendo. 2. Informações colocadas. Agora a gente precisa fazer o protótipo. Que a gente vai no nosso Prototype e vai começar a setar todas as informações para ficar claro. Vou deixar o nosso item primeiro como falso, né? Que todos eles vão estar desativados. Vou clicar aqui, olha, já apareceu ali. Agora a gente vai fazer a interação nesse botão aqui, nesse e nesse. Vamos começar com o item 1. Prototype. Posso fechar esse aqui do Variables, eu não preciso mais dele agora. E a gente vai mexer no protótipo em si. Vou adicionar. Vou colocar onTap, que é isso que a gente quer, né? E sete Variables. O que a gente quer? Set Variables. Item 1. Item 1. Check. Vou colocar como True. True. Isso que a gente quer, né? Ao clicar, o item 1 fique ativado. Que é o True. E a gente precisa que esses aqui fiquem desativados. Por quê? Deixa eu te mostrar aqui. Se você quiser se clicar e apertar e selecionar sem precisar desativar os outros. A partir dessa interação aqui, meio que já estaria pronto. Deixa eu ver se eu consigo ativar isso aqui rapidinho. Deixa eu ter espaço para ver o nosso protótipo. Olha, ele já está funcionando. Ao clicar, o item 1 fica ativado. Se você quisesse, se o seu protótipo fosse que desse para selecionar várias opções, meio que aqui já encerraria a sua edição, né? Mas a gente não. A gente quer que quando o usuário selecionar um, os outros ficam desselecionados, né? Que ele só tenha uma opção. Então, a gente precisa fazer mais coisas. Fechar aqui. Vou pro nosso protótipo. Clico aqui. Agora eu preciso colocar mais variables. Que é clicar aqui. Set variable. Agora o item 2. Vou clicar aqui e vou colocar como false. Ou seja, ao clicar nesse botão que é o 1, o item 1 fica ativado e o item 2 fica desativado. Vamos fazer a mesma lógica para o 3. Set variable. Item 3. False. Enter. E é isso aí. E agora a gente precisa fazer a mesma lógica para os outros. Eu vou copiar a interação desse aqui para ficar mais fácil de a gente desistir os outros aqui. Vai ficar mais rápido. Ó. Deixa isso aqui selecionado. Ctrl C. Com o protótipo ativo, tá? Vem aqui. Às vezes ele é meio chatinho, tá? Às vezes ele cola errado. Mas vamos tentar. Não sei se ele vai rolar esse aqui. Vou deixar esse aqui ativado mesmo. Fechar isso aqui. Ctrl V. Ó. Adicionar lá. Vou tirar esse que estava antes. E vamos no 3 também fazer a mesma coisa. Ctrl V. Beleza. Agora a gente só precisa ajustar cada um deles. To type. Ó. E agora ficou fácil, ó. No 2 o que a gente quer? Que esse aqui em vez de true, ele fique false. Vou fechar aqui que acho que vai ficar mais fácil se eu fizer assim. False. Aí. Enter. E o segundo aqui. Apago aqui. True. Tá entendendo o raciocínio? Ó. Falso. O 2 true. E esse aqui. Continua falso. Preciso mexer mais nada. Vamos ver se tá funcionando. Ciclo de espaço. Selecionei aqui. Se eu quiser selecionar esse, ó. Ele já funcionou. Já apagou aquele lá. Ó. Se eu quiser esse, esse. Falta a gente só fazer nesse aqui que a gente não fez ainda. Easy. Easy. E se você tá entendendo, tá achando esse vídeo útil, aquela troca de gentileza, curte aí. Que ajuda o canal. E também te ajuda pra o YouTube te entregar os vídeos. Pra ele saber que você tá gostando. E quer saber mais sobre variables. Que eu pretendo lançar muito mais vídeos sobre isso. Beleza? Continuando a nossa lógica. Terceiro. Deixa isso aqui como falso. Paga. Opa. Agora esse primeiro aqui vai ficar como falso, né. Que a gente quer aqui quando. Dá enter. Ó chato. Enter. Isso aí. O segundo também fica falso. E o terceiro vai ficar true. Paga aqui. E o terceiro aqui vai ficar como true, né. Enter. E agora é pra funcionar. Shift espaço. Selecionou o primeiro. Segundo. Terceiro. E aí? A partir da lógica desse tutorial, você conseguiu pensar em outras possibilidades que podem ser aplicado com a mesma lógica? E olha só o resultado que a gente consegue utilizando variantes, variables. A gente tem um resultado muito fiel. Praticamente é como um aplicativo funcionaria. E isso deixa os nossos projetos muito mais interessantes. Mais fáceis de serem aprovados. E mais fáceis de serem entendidos. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. E valeu!